Não quero falar mais sobre a Yasmin Brunê. Eu acho que eu tô dando um palco pra ela que... Eu tô dando uma fama pra ela. Para de dar fama pra Yasmin Brunê, Babão. Eu vou parar de dar fama pra ela. Assim, esses dias eu postei uma foto... Eu vou fazer uma denúncia. Esses dias eu postei uma foto de frente pro espelho. Ela postou no feed dela uma foto também de frente pro espelho. Aí eu comentei. Eu comentei, porque vocês sabem que não é... Eu não tenho papas na língua, eu fui lá e comentei. Engraçado, eu fiz uma foto exatamente assim. E ela teve a audácia de responder. Eu te imitei. Mentira! Ela reconhece que eu sou uma referência pra ela. Então, assim, eu fico muito feliz. Pois...